Pessoal, bom dia! Estamos aqui para um desafio, desafio do prof, desafio de vocês também nesse isolamento, que é fazer minha primeira videoaula, acho que vai ficar bem legal. Estou aqui na minha casa e continuando o nosso tema, que a gente falou, começamos a falar de ecossistemas, falamos já lá do estuário, manguezal, da restinga, um pouco de duna e praia, vamos falar agora da Mata Atlântica, que é um ecossistema que permeia todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e aqui na região sudeste e sul do Brasil, ela adentra mais para o continente, indo até o Paraguai e a Argentina, tá bom? Então vou fazer vídeos rápidos, curtos, para falar e explicar um pouquinho sobre essa mata.